Música Olha pessoal, aqui vou mostrar o modo mata-mata de GTA 4 Online E tem alguém descendo no meu quarto agora Vamo lá Mandigo, Ramogos Droguei de moto porque acho que mata-mata demora muito Muitas pessoas demoram muito pra colocar lá pra começar logo E eu só tenho 14 minutos de gravação Olha eu aqui ó Tô acenando Aqui eu coloquei o modo Honeycomb Snooze Modo muito louco, eu gosto Ah, só pode observar ali Que eu sou nível 10, mas não é por causa que Eu me matei de passar De jogar Por causa que eu tava jogando esse modo aqui Aí o Hacker usou macete Por isso que o Hacker usou macete Eu também peguei Eu, eu passei o macete E também funcionou em mim Por isso que eu tô com nível 10 Eu não vou reclamar, até gostei Aqui nesse modo Aqui nesse modo você tem que Proteger um pequeno Petrof Que tá nesse jato ali Eu acho que não vai perder É, morreu De motivo pelo céu Quando você tá morto O policial continua atirando Ah, polícia vagabundo Não vai ganhar aqui não Um macete do GTA 4 é mirar na cabeça Se você mirar na cabeça É morte instantânea E aqui que eu tenho Eu só tenho mais 4 vidas ou 3 Quantos vidas eu tenho? 3 Morre Morre Vagabundo Pessoal maldito, morre Ih, a gente vai perder mesmo Ih, vai matar o cara Ah cara, cala a boca Você não vai ajudar em tudo que você quer Vamos pessoal Nossa, eu tô ferrado aqui, né Aqui entra no modo corre corre Pegar um... Camburando a polícia Vamos Vamos Ah, meu pai Vamos lá Eu vou ter que protejar o cara Vamos lá Sua peste gorda Pare de atirar meu amigo Suas putas Desculpa pelo palavrão Mas foi isso aqui mesmo Porque você fica irritado Você tá lá tranquilo Não fica Desculpa pelo palavrão Como o policial Filhos da mãe Atirando em você Você fica como? Ih, furar no pneu Filhos da mãe São os arrombados Vamos lá Acelerando ao máximo Nossa, o rápido que ele tem retardada Ah, mas tem um presentinho pra você Irmã Pocovinho O cocôzinho explosivo Sabe o cocôzinho explosivo? É aquele que explode Sabe? É o cocôzinho explosivo É aquele que faz boom Sabe? Esse aí é um cocôzinho explosivo Pra vocês Aqui, ó Aconselho nesse modo Seja vindo direto Pro helicóptero Pegar o helicóptero Mais rápido possível Tô falando mesmo Porque a polícia aqui é sinistra E esse cara não pode morrer Só pega, decola o mais rápido possível E vai pro objetivo É pessoal Esse... Eu acho que não vou poder fazer muito vídeo em GTA 4 Online Porque minha Xbox Live já vai acabar E essa daqui é aquela da demonstração E eu acho que só vou poder colocar outro só no fim do ano Então... Vocês vão ter que ficar no modo da campanha mesmo É o normal de GTA 4 E eu acho que vou fazer um detonado Sabe? Vai demorar uns 5 anos Se não vai dar, né? Vamos lá E o amigo tá ali Se aqui não for rápido Vou... Pegar e ajudar ele Ah, meu pai Vou ter que me ajudar aqui lá Na real nem amigo É companheiro de equipe Vamo lá Vamo lá Vamo lá Opa, opa, oi Cagada, cagada, amor Ainda bem que a polícia não tá me perseguindo Se não aqui eu teria um ferrado Mega... Eu estaria mega ferrado Nossa! Carro bacabum Opa, a motinha Eu gosto de motinha Motinha somatilosa Motinha somatilosa Vai logo O tempo tava passando Eu tô com zero de dinheiro Nossa! Só... Eu sou... Eu sou muito bom, né? Neste Mas o negócio de você pegar E tirar a cabeça dos... Dos inimigos Ajuda muito Eu não tô falando muito Um pouquinho Porque dois tiros de piscola na cabeça O cara sem colete Ele morre Que? Você Você pegar Tenta atirar no peito Se o cara tiver já manha E a mira boa Ele vai te matar bem rápido Eu fico olhando Que esse cara aqui Te mata em dois segundos Não é hack nem nada Pode ser até Conexão um pouco Mas é mais esse negócio Que eles usam De acertar na cabeça O bom que se molda Até que você não mata muito Você vai ganhar Dois mil e quinhentos Tirando o dinheiro Que você pega quando os policiais morrem E eu matei 14 E morri 3 vezes E o maluco morreu uma vez E matou zero E eu pensando que eu Que era ruim E esse vídeo Vai ficando por aqui mesmo Pessoal Falou Não esquece De se inscrever no canal De avaliar E Isso ae Fui